Inspira, expira, 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 um, dois, expira, pulso, pulso, mexer o pulso, isso rosa, maravilhoso, fantástico, rosa, isso, não estiver cansada, isso. Evidente sim, ainda dar, que tem a ver com uma experiência sensorial, de tentar pôr as pessoas todas a repensarem o seu corpo sem um dos sentidos, não é? Mas que esse sentido, há umas vezes não é o facto de não o ver, ver fisicamente, que ele não esteja lá, ele está lá, mesmo que seja escuro, ver escuro é ver alguma coisa. Coloque as mãos por trás da cabeça, place your hands behind the back of the neck, and just walk slowly with your partner. Ok, now walk fluently, try to walk more fluently, andar mais normal, como se estivessem na rua. Há uma incapacidade real, não é? E claro, é para isso é preciso adaptarmos, não é? Mas somos nós que nos adaptamos, e eles adaptam-se também a esse diálogo, e depois há um diálogo, e a partir do momento em que há esse diálogo, pode-se fazer tudo. Try to make a scan through your hands. Segurem as mãos pela última vez e façam uma fotografia da pessoa que tem à frente. Algumas tiram em estado de choque, mas num choque bom, não é? Mas se calhar que questionaram muitas coisas sobre esta questão do que é verdadeiramente a visão, não é? E se calhar não é ver através dos olhos, mas ver através do corpo. E a receptividade achei-a bastante positiva, não é? Acho que houve uma concentração muito forte. Obrigada.